Oi, pessoal! Eu sou o Léo. Eu sou o Rodrigo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente tem um passeio incrível. Diferente, né, Rô? Bem diferentão. A gente tá aqui, vamos nos aprontar, tomar banho, ficar bonitinho pra fazer o vídeo pra vocês. Hoje a gente vai lá no Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo. É um pouquinho longe de onde a gente mora, mas eu acho que vai valer super a pena e eu acho que vocês vão gostar. Porque tem muita curiosidade, tem várias personalidades enterradas lá, tem Monteiro Lobato, Tarsinho do Amaral, tem ex-presidente, tem a amante de Dom Pedro I, tem um povo diferenciado lá. Tem história macabra, tem história de amante, tem história de... Ixi, mania, de assombração. Tem muita obra de arte, coisas valiosas, tem casos de roubo dentro do cemitério, é coisa, viu, gente? Tem muita coisa pra contar, muita coisa pra mostrar. Esse vídeo eu tenho certeza que vai ficar super interessante e vocês vão adorar, tá? Vem com a gente. Vem? Bora! Vamos se arrumar, né? É, vamos. Vamos lá. Olha, a gente tá andando aqui nesse cemitério, mas não é nada fácil se localizar. Eles têm um mapa central que fica dentro da administração, mas é muito difícil porque eles não têm um mapa impresso, as quadras são bem confusas, então é bem difícil a gente achar. Nossa, a gente tá rodando há uns 20 minutos atrás, agora que a gente achou e a gente vai mostrar pra vocês o primeiro famoso, o túmulo do primeiro famoso que a gente achou aqui. Vamos ver? Olha, o túmulo que a gente achou aqui é o da Tarsila do Amaral. Nós procuramos umas fotos na internet pra gente se basear e ficar mais fácil de localizar. Só que, olha, aqui antigamente ficava o nome da família em dourado, possivelmente em algum metal famoso, valioso, perdão, mas foi roubado. Aí dá pra ver por aqui, por essa lápade, que é da Tarsila do Amaral. Tem muitos familiares também, né, que foram enterrados aqui. Nós somos super fãs do trabalho da Tarsila, a gente já viu a obra dela em vários lugares do mundo, né, Rom? Sim, a gente foi pra exposição dela aqui no MASP, que teve uma experiência imersiva nas obras da Tarsila. A gente pegou horas de filas pra ver o Abapuru e outras obras famosas. E quando nós ficamos na nossa temporada na Argentina, em Buenos Aires, fomos ao Malba ver o Abapuru novamente. Lá foi uma experiência super diferenciada, porque aqui em São Paulo tinha um esquema de segurança muito grande, você não podia chegar próximo ao quadro. Mas na Argentina a gente pôde ficar bem pertinho, quase a ponto de tocar, mas é óbvio que a gente não ia tocar numa obra de arte dessa, né? E foi bem legal, a gente é muito fã do trabalho da Tarsila. É, tá um pouquinho desleixado, assim, sujo. É, parece que era bem diferente antigamente, porque tinha outros objetos em cima, né, ou nas fotos da internet. E tá bem. É, parece que tinha alguma coisa aqui, sabe? E tá super descuidado, assim. A entrada do cemitério tá bem bonito, tá bem organizada, mas os pedaços mais profundos, a gente vê muita coisa deteriorada, quebrada, muitas folhas, árvores caídas, então tá faltando um pouquinho de cuidado aqui, esses pedaços mais profundos do cemitério. Seguimos aqui andando pelo cemitério. Gente, não é caminhada, viu? É, e o solo é um pouco irregular, alguns pedaços, a gente tem que ficar sempre olhando, assim, precisando cair. Tem muita folha, dá medo até de ter uns buracos aqui. A gente vai seguindo, que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Outra coisa que não falaram pra gente, que é importante, hein, vai vir aqui, passa repelente, porque os bichos tão me comendo vivo aqui. Tá cheio de pernilongos. Menino, eu vim de bermuda ainda, me ferrei, o rouco pelo menos tá de calça. E eu geralmente também não sou alvo de pernilongos, né? Dificilmente eles vêm na minha direção, graças a Deus. É porque eu sou adocinho. Eu sou sangue ruim, será? Que amor. Não, isso é maravilhoso. Obrigado. Isso é o amor da minha vida. Gente, a gente sendo romântico no cemitério, né? O cúmulo do amor. O amor é em qualquer lugar, gente. Qualquer estação, em qualquer espaço, a gente tem que disseminar o amor. Ai, depois tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês. Espero que vocês sejam gostando do vídeo. Os pássaros dão um susto na gente, às vezes. Do nada, então uns passarinhos na nossa frente dá mó medo. A gente não tem medo de nada assim sobrenatural, nada espiritual. Mas quando você tá num ambiente como esse, às vezes acontecem coisas, barulhos. Suzem pessoas assim de trás de um túmulo e a gente se assusta um pouquinho. Dá um sustinho. É, aconteceu uma coisa bizarra também quando a gente entrou. A gente começou a filmar, nosso celular super bugou, perdeu tudo o que a gente tinha feito. Estranho, estranho. A gente teve que recomeçar. Ai, a gente tem que ir mais, Felipe. A gente não tem medo de nada, hein? Não, e vamos fazer conteúdo pra vocês. Então, gente, dá um like, curte, comenta. Se inscreve no nosso canal, porque dá trabalho, viu? Dá trabalho, dá medo, dá susto. E os pernilongos tão me picando bastante. Bora, vamos seguir. Vamos. Olha esse portal. É o processo da justificação de Jesus Cristo. Se você for pensar de um modo mais artístico, né? É um museu a céu aberto. É muito bonito. Tem obras de pessoas famosas e pessoas não famosas. Porque tem muitos artistas que fizeram esculturas incríveis em pedra, em bronze, em cobre, mas que não são reconhecidos, né? Pelo nome. Mas aqui a gente pode admirar e apreciar todas essas obras, né? Olha, essa daqui é bem diferentona, né? Acho que é a mais diferente de todas que eu vi até agora. Essa aluninha aqui, assim, não tem informação. Não tem informação, tem nome da família do artista. A maioria dos túbulos que tem obras, esculturas, tem o estilo do jazigo e tem também o nome da pessoa que fez a escultura. Ó, essa daqui, por exemplo, tá aqui o nome do artista. Telo del Débilo. E da família Teófino e Stéphano. Olha, e aqui é um cemitério de pessoas ricas, né? Pessoas muito importantes foram enterradas aqui. Mas você vê, ó, tem alguns jazigos quebrados, falta de peças aqui. Possivelmente ficavam as informações sobre a família. E olha, levaram as placas. Gente, tem um buracão aqui. Filma aqui, ó. Peraí, não tá mostrando nada pesado, não. Ó, aberto. Roubaram a cruz. Roubaram absolutamente tudo. O portão foi roubado. Aqui também já tem informações sobre os familiares. Isso é uma pena, né? Não sei como que pouparam o nome aqui da família. É surreal. Aí você vê túmulo gigante. Você vê uns túmulos mais simples, os menorzinhos. Esse daqui possivelmente também surtaram o portão, né? Ó, aqui não tem o portão, não tem nenhuma proteção. Perfeito. É? A gente só tá mostrando esses pedaços aqui, que estão abertos, porque não tem nada explícito, não tem nada que vá ferir familiares, enfim. A gente tá tentando ser o menos invasivo possível, né? Sim. Aqui tem o nome do pessoal que fez. Nossa, essa daqui chama bastante atenção. Aqui é outro aberto também. Peraí, deixa eu mostrar isso daqui. Porque, gente, olha a profundidade desse. É muito mais fundo que todos os outros. Lindíssima essa obra, hein? Olha que lindo. É uma pena que não tem o nome do artista, né? É. Não tem nenhum cantinho, né? Não. Olha isso, gente. São esculturas lindíssimas. Muito bem trabalhado, cheio de detalhes. Olha esse daqui. É muito semelhante a vários outros túmulos, né? Que sempre tem a Virgem Maria e Jesus, né? É muito lindo, assim. É de uma delicadeza, né? Então, querendo ou não, as obras de arte trazem um pouco de leveza também pra essa coisa fúnebre, né? É, olha essa daqui do lado. É muito diferente. Uma moça chorando. E você olha. Mesmo quem não tem conhecimento de arte, de escultura, de nada disso, consegue sentir a dor que essas famílias sentiram, a tristeza que foi enterrar essas pessoas que estão aqui, né? Quem que tá aqui? A gente tá perto de outro famoso, gente. A gente tá perto de outro famoso, olha aqui. Monteiro Lobato. Eu acho que, mesmo se você não conhece a história do Monteiro Lobato, você conhece a obra dele, né? Quem nunca ouviu falar no sítio do Picapó Amarelo? Então, é uma das grandes obras do Monteiro Lobato. Ele é um cara bem controverso, assim, né? Muita gente não gosta. Diz que em alguns momentos da vida, da carreira dele, ele foi racista. A gente não pode opinar sobre isso. Eu acho que é um discurso que tem que ficar aberto, né? Muita gente acha que ele foi, a gente acha que ele não foi. Enfim, o cara faleceu. E a gente não pode negar que a obra dele é algo muito grande, muito grandioso e faz parte da nossa literatura, né? Eu acho que também ele difundiu o folclore brasileiro de uma forma muito ampla, né? Então, eu acho que... Hoje em dia não se fala mais sobre o Sassu Pereire, não se fala mais sobre a Cuca, sobre o Goetatá. E isso faz parte da nossa cultura brasileira, que tá se perdendo, né? Querendo ou não, ele foi um cara que falou sobre isso, que difundiu isso muito bem. Talvez o primeiro contato que a gente tenha tido com o folclore brasileiro tenha sido através do sítio do Pico Amarelo. Porque eu acredito que no meu caso foi esse. Ah, o meu também. Tá aí, ó. Tá bem cuidado, né? Tem flores, ó. Sim. Aqui embaixo, eu não sei se tinha alguma peça em cobre que foi roubada ou se ele tava só assim, falhado na pedra mesmo. Mas de fato, tá bem imponente o nome. Tem um QR Code aqui com informações sobre ele. Então, todos esses famosos tem. É bem legal a gente mostrar isso, porque dá pra saber um pouquinho mais sobre a história. E a gente tava falando que aqui tem muito pernilongo, muito bicho, né? Eu não sei se vai aparecer pra vocês, mas eu vou tentar mostrar aqui, ó. Olha o tanto de bicho voando aqui, ó. É muito pernilongo, gente. Tem que vir com repelente. Principalmente se você tem sensibilidade à picada de insetos. Mas é muito, muito mesmo. Se protejam, meninas. E passem protetor solar, porque aqui, hoje, tá um dia de sol muito forte. E a gente anda e se queima, com certeza. A gente achou aqui o túmulo de uma criança, chamava Wagner. Ele nasceu em 75 e morreu em 88. E olha essa frase. Estou no céu rindo, só deixei alegrias na terra. A gente achou muito legal. Olha, aqui tem uma fotinha dele. E tá bem cuidadinho. Tem umas plantas aqui. Tá bem bonitinho, com esse anjinho em cima. Aí, aqui, ó. Se vocês repararem, tem muito túmulo de vispondes, de condes, de duques. Todo mundo que fez parte da construção da cidade. Tava na época aqui do café. Tem bastante gente dessa época, né? Porque esse, como a gente disse, é um dos cemitérios mais antigos. Se não o mais antigo da cidade de São Paulo. A gente tava falando que tem muitos túmulos, né? Tem os mais simples. Mas olha esse daqui, todo em mármore. Que coisa mais linda. Aqui do lado parece uma janelinha, como se fosse uma catedral. Tem essa cruz aqui em cima. Super diferenciada. E olha esse quadro. Lindíssimo. Muito bom gosto de quem fez. Aqui tem o brasão, possivelmente é o brasão da família. Muito bonito. E a gente tá aqui andando, procurando um túmulo da Marquesa de Santos, né? Que é uma pessoa super célebre na história do Brasil. Quem assistiu a novela Nos Tempos do Imperador na Rede Globo, no ano passado, viu que ela foi amante de Dom Pedro I, né? Então tem gente que ama a história dela, tem gente que odeia. Mas é inegável falar que ela não é uma pessoa icônica pro nosso Brasil e pra São Paulo também, né? Tem outras curiosidades que a gente vai contar já já. É, coisas cabulosas. Cabulosas, sim. Olha esse daqui, gente. Que diferente. Tem uma pirâmide de vidro com uma cruz dentro. Eu não sei. A cruz parece que tá invertida, né? Se você for pensar que a cruz começa ali em cima. E tá assim. Meio de ponta cabeça. Mas talvez seja a forma que a pessoa quis colocar. Não sei. Mas é muito diferente. Uma obra super diferenciada. Olha a lateral aqui dela. Eu vou ver se eu encontro ali do outro lado o nome de quem fez esse monumento aqui. Outra curiosidade, algo assim diferente que a gente viu por aqui, ó. Esse é o primeiro túmulo jazigo que a gente reparou que tem fotos. Isso é muito comum em outros cemitérios, né? Mas aqui a maioria não tem. Só tem nomes. E olha as fotos aqui, gente. Que legal. Olha, aqui tem túmulo, como a gente disse, de gente muito importante, né? Tá aqui, ó. O túmulo de um príncipe. Dom Luiz Gastão de Orlanza e Bragança, né? Ele seria herdeiro do trono, se a gente for pensar. Mas como a gente não tem mais monarquia no Brasil, né? Não é mais praticado aqui da forma como era antigamente. Ela não chegou a ter grande notoriedade de ser conhecida, mas é um túmulo de um príncipe. Gente, que tipo de pessoa é você nos rolês? A gente anda, anda, anda. Enquanto tava filmando, ele tá aqui, ó. Descansando, tomando ar fresco aqui no cemitério. E sendo picado pelos pernelongos. Mas se a gente for pensar, o cemitério é um lugar muito bom pra descansar. Olha aqui, mostra a minha mão. Olha, gente. Tá picado aqui. Gente, não é pra curtir, comentar e dar muito like aí, gente? É, porque é sofrido, né? Não é. Mas, ó, andar no cemitério é super calmo, né? Tem muita gente que vem só pra andar, pra relaxar. Às vezes pra ficar sozinho consigo mesmo, né? Ah, eu não queria não. Ah, já vai morrer. Quando morrer vai estar no cemitério. Já vai descansar bastante. Já vai descansar bastante. Ó, esse daqui é um jazigo de um barão. Ó, barão de Antonina e sua família. Super diferenciado. Tem umas gradinhas aqui do lado. E, ó, ele nasceu em 1782 e morreu em 1875. Ele foi militar e político. Aqui também tá o nome de quem fez a obra do jazigo. Isso é muito legal, esse tipo de informação, que você fica sabendo, né? Quem fez, quem construiu e em que ano. Chegamos aqui no túmulo da Marquesa de Santos, né? Como eu disse no começo do vídeo, ela foi amante de Dom Pedro I. Quem assistiu a novela da Globo nos tempos do Imperador ou quem estudou história e lembra, sabe disso, né? Que ela foi amante de Dom Pedro. E aqui tem uma informação super legal de que ela foi a doadora das terras desse cemitério. Então, ela era a dona desse espaço e cedeu para que fosse feito esse cemitério lindíssimo. Então, a gente vê aí que esse cemitério é antigo, né, gente? Porque essa mulher viveu há muito tempo atrás. Uma curiosidade muito doida. Virou até matéria na Folha de São Paulo que esse jazigo aqui, ele virou uma espécie de monumento das prostitutas. De quem trabalha com a prostituição. Então, tanto que tem até uma plaquinha ali que é proibido acender vela e depositar objetos, porque chegou um momento que várias trabalhadoras da noite, né, do sexo, estavam vindo aqui deixar flores, velas, agradecimento, como se ela tivesse virado uma espécie de santa. É, aqui a gente pode até ver, ó. Tá aqui, ó. Marquesa de Santos. Tem uma outra imagem aqui também, agradecendo por ter sido abençoado por ela, que tá bem apagadinho, deve ser antigo. Então, realmente aqui virou um monumento, né? É, e também virou um monumento das amantes, assim. Tem várias histórias de que mulheres que são amantes vêm aqui pedir pra ela ajudar pra que o homem desista da mulher oficial pra ficar com ela. Então, é polêmico esse lugar aqui, né? Onde a gente tá indo? Conta aqui pra eles, né? A gente tá seguindo o repórter da Rede Globo que acabou de chegar. É o Wallace Lara. É, vocês sabem o que aconteceu? Olha, tem uma polícia ali, a gente não vai descer filmando, né, pra não ser desespeitoso com a polícia, com o pessoal, mas vai ver igual o que aconteceu e contar pra vocês. Porque a gente é fofoqueiro. Até no cemitério, né? Nossa, que feio, né? Não, a gente quer saber o que tá acontecendo, gente. A gente vai descobrir e já já a gente conta pra vocês. Outra coisa que a gente vê aqui muito no cemitério, e vocês já devem ter reparado, todo mundo que foi no cemitério já reparou isso, é um lugar que tem muitas árvores frutíferas, né? Você sempre encontra muita manga, jaca, abacate. Tem gente que já viu até agrião no cemitério. E as frutas são sempre bonitas, né? São lindíssimas. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês, pra você também. Você comeria fruta de uma árvore do cemitério? Eu comeria. Eu como de um monte de lugar, de fruta, não sei de onde veio, eu comeria. Ah, e se eu souber, não? Eu adoro jaca. Eu comeria. Eu não? Vamos mostrar o pé aqui atrás da gente. Peraí, vou mostrar pra vocês. Tem bastante aranha aqui também. Se você olha assim pra cima, ou tá perto de alguma planta baixa, tem muita aranha. Nossa, essa daí é lindo. Só pensa se é numa árvore, assim, você tá andando aí, bate de cara, assim, na aranha. Você morre, já tá no cemitério, né? Que horror. Gente, olha que impressionante esse daqui. Uma escultura imensa, lindíssima. Esse pedaço aqui, tá perto da administração, é super bem cuidadinho. É o maior de todos. Eu acho que essa é a maior de todas com toda certeza, olha. Gente, que coisa mais linda. Tem esse outro aqui do lado também. Essa obra com o pessoal aqui, olhando pro céu. Esse outro aqui debruçado. Em cima de um livro. Lindíssimo, gente. Olha isso. Família já fé, mas não dá pra... Não tem informação? Tem informação nas obras do materno Garibaldi. Comerciantes industriais, né? Comerciante com muito, porque a maior obra de arte aqui tem. Tem o QR Code ali, depois a gente vai pegar as informações. Mas é lindíssimo. Ah, mas esses QR Codes não abrem? Não tá abrindo, não? Não, não tá abrindo. Não vai prometer que a gente vai pôr informação aí, gente. Não sabe de quem é. Não, e eu já tô falando aqui nos vídeos sobre o QR Code, né? É, então... Não, tem alguns QR Codes que abrem, outros não. Então a gente, às vezes, não consegue pegar todas as informações. Esse daqui é realmente impressionante, porque é a maior de todas, sem dúvida. Tá lindo, uma obra linda. Parece bronze, né? É, eu acho que esse aqui é bronze, sim. Tem uns bem diferentões. Olha esse daqui, todo em pedra. Olha o formato diferenciado que ele tem. Tem uma escadinha aqui, eu não vou entrar, né? Porque a gente tem que ser respeitoso com espaço. Mas olha que coisa mais linda, gente. E o autor da obra é desconhecido. É, deve ser uma obra muito antiga, né? Tá aqui, ó, com cafeicultor industrial. Então deve ser uma pessoa que morreu tem bastante tempo. E na época, eles não colocaram aqui quem foi que criou essa obra. Mas é lindíssima. Realmente é bonito. Esse pedaço aqui tem muitas obras, né? Bem bonitas. Olha isso daqui. Gigantesco. Tem vários jazigos, assim, grandes, que parecem uma capelinha, uma igreja. Mas isso é bom. Às vezes a gente coloca uma plaquinha pra limpar, tirar as folhas. Gente, outra coisa que é muito engraçada, né? Cemitério sempre tem muito gato. Não sei se vocês já repararam isso. Aqui tem um. Bem simpático. Ele tem cara de ser legal. Não tão simpático, né? Ele saiu correndo agora. Fui com medo da gente. Será que ele pensou que era um espírito? Não sei. Eu posso... Eu creio que ele tenha pensado isso. Vai ver. Ele é um espírito, né? Gente, atualização da fofoca. Atualizações. Eu fui lá conversar, né? Pra saber. Porque a Rede Globo tava aqui. Sim. No meio. Pra saber a fofoca inteira, né? Porque curioso, assim, sem saber a fofoca inteira. É triste, né? Aí a menina contou pra gente que ela teve um aborto. E o bebê nasceu morto, já grande. E o cemitério não tá querendo liberar a documentação pra eles fazerem o enterro. Então, basicamente, é isso. Aí eles chamaram a Globo. A Globo veio cobrir. Aí estão tentando resolver. Mas é isso. Triste, né? Porque a pessoa passa por uma situação triste na vida. E ainda tem que passar por essas coisas burocráticas, né? Então, é todo respeito. E ela foi super querida ali. Contou a história. A gente falou se ela precisasse de ajuda, a gente ia ajudar. Nem que fosse fazer um barraco ali e brigar também. A gente briga também. Somos jornalistas. A gente tem que pôr a nossa profissão também aí. Em voga, né? Isso aí. Só atualizando vocês que... Que cega a gente é fofoqueiro também, né? É. Todo mundo quer saber o que tá rolando. Olha esse túmulo aqui diferenciado, né? Da Sociedade Beneficiente dos Chapeleiros. Olha que diferente, assim, com essa obra aqui. Possivelmente é uma fábrica, né? Deve ser fábrica de chapéu. Muito legal isso daqui. Bem bonito. Tudo em alto relevo. Dá a impressão de que é um... Que essa plaquinha aqui é de tecido, que tá em movimento. Bem legal. E a gente tá aqui andando procurando o maior túbulo do cemitério. Já a gente mostra pra vocês assim que a gente achar. E olha esse jazigo aqui. Imenso. Parece uma torre de igreja, de catedral. Todo em estilo gótico. Olha. Parece que tem como se fossem umas gárgulas lá em cima. Realmente impressionantes os detalhes. Olha essas obras. Ai, arrancaram a cabeça. Não, de dois. Esse daqui também do lado tá sem cabeça. E olha aqueles vitrais. Lembra um pouquinho? O Léo tava falando que parece a igreja de Barcelona, Sagrada Família, aquela catedral. Parece realmente. Mas me lembra também a catedral de Notre Dame, de Paris. Tem até para-raio lá na ponta. Ó, da cruz. Vê se dá pra pegar. Acho que dá sim. É um para-raio. Super interessante. Me lembra a catedral de Notre Dame. Esse estilo gótico, as pontas. Esse monte de esculturas aqui. Maravilhoso. Lindíssimo. Um dos mais bonitos que a gente viu por aqui. O artista foi muito bom. O cara que fez. Eu pergunto, será que essa família tem dinheiro? Com certeza. Ai, eu te pergunto, será que eles estão vivos? Deve ter, né? Alguém. Ah, deve ter. Vamos ver aqui. Aqui, ó. A marmoraria. Eu nem sei que época que foi isso daqui, que não tá escrito. Vai precisar passar a voia. É. Não tem muitas informações aqui. Mas, gente, é muito bonito. Impressionante. Tudo em marmor. Olha esse anjo aqui. Nesse cantinho, família Soares de Barros. Tá muito bonito isso daqui também. O que que tem aí que você quer mostrar? Aqui é o cruzeiro. Aqui é onde o pessoal pode acender vela, fazer trabalho espiritual. É. Aqui tem bastante vela ali, pegando um fogaréu. Vou chegar um pouquinho perto pra onde está. Pera aí. Essa cruz que já tá aclimada. Tá bem quente aqui. O espaço é onde o pessoal... É o único lugar, na verdade, que tá escrito aqui que o pessoal pode realizar trabalhos espirituais, acender velas. Acho que também pra... Por segurança, né? Pra não pegar fogo em nenhum lugar. Porque tem muita folha. Se vocês olharem, tem muita folha seca. Se o pessoal acende uma vela aqui nesse chão, é perigoso. Tem um incêndio gigantesco, né? De grandes proporções. E a gente tá chegando aqui no túmulo da família Matarazzo. Esse túmulo aqui é muito icônico. O Léo vai falar um pouquinho pra vocês sobre as coisas sobrenaturais que rondam esse túmulo, né? Eu tô impressionado com o tamanho. Ele tá bem pertinho do cruzeiro. Aqui no fundo do cemitério. Olha isso. É muito alto. Fala pra vocês. Gente, tem... Tem várias histórias sobre esse túmulo. Histórias um pouco macabras, né? Primeiro, dizem que essa parte aqui é muito mal assombrada. E que aconteceu um fato muito estranho. Que tava tendo um velório aqui da família Matarazzo. E o coveiro tomou um susto tão grande que ele desmaiou e morreu na hora do enterro. E desde então, não param de surgir histórias super macabras sobre esse lugar. Então, dizem aí que é um pedaço tenso do cemitério. Outra coisa legal de falar desse jazigo da família Matarazzo é que ele é considerado o maior jazigo da América Latina. Ele tem 25 metros de altura e 150 metros quadrados. É um espaço gigantesco. Vocês podem ver que o portão é muito grande e tem umas trancas. Então, deve ter muita coisa importante ali dentro. Além das pessoas que partiram e foram enterradas aqui, eu acredito que devem ter peças valiosas, né? Tem aqui, ó, uma plaquinha que fala sobre esse jazigo. Mas tem muitos detalhes de obras. Gente, é uma porta gigante. Rô, vai lá, fica ali na porta pra eu filmar pra o pessoal de casa ter a dimensão. É bem alto. É alto? Eu tenho 1,78. A porta deve ter uns 2,5. Não tá com cadeado, né? Não. Ah, sim. Ah, aquelas trancas. Filma aqui, ó. Nessa parte de cima. Ah, é verdade. Cadeado por baixo. Eles devem ter feito isso daí, eu acredito que é uma obra recente. Você pode ver aqui no chão, tem como se fosse um pó, pode ter sido cerrado esse mármore pra colocar esse portão. Acredito que eles ficaram recente pra proteger contra vândalos, né? Aqui tem umas erragens santas também, ó. Tem uns manuscritos escrito aí, ó. São Francisco. É latim, né? São Francisco. São Francisco, ó, a imagem do São Francisco. Tem uma outra imagem aqui, lindíssima. Deixa eu filmar aqui os detalhes. Olha aqui pra ver mais tudo. Filmar aqui de longe, a gente consegue ter mais detalhes aqui pela lateral. Olha isso, gente. É muito imponente. Surreal. Essa cruz aqui em cima. Vou tentar dar um zoom pra vocês verem o rosto das imagens. É realmente impressionante. Esse daqui lembra, remete, sei lá, algo meio grego, né? Aqueles espaços de teatro, né? Não sei, posso estar falando algo equivocado, mas é bem bonito esse daqui. Esse daqui é uma homenagem da Câmara Municipal e do Governo do Estado de São Paulo. Vamos ver aqui o nome. Ele deve ter sido algo crítico. Manoel Ferraz de Campos Salles, presidente da República. Nossa, foi presidente da República. Ele morreu em 1913. A gente não ia conhecer mesmo, né? Porque eu sou jovem. Aqui tá aqui, ó. Propagandista da República, ministro da Justiça no governo provisório, presidente do Estado de São Paulo e presidente da República. Tá difícil de ler porque as letras estão bem pequenininhas, bem apagadas. Mas, ó, tá lindo. Lindo demais essa obra aqui no meio. Gente, olha esse daqui. Desde a base aqui dessa coluna já tem uns rostos esculpados. Olha essa obra aqui. Eu não sei qual que é esse material. Ô, sabe que nossa que é? Eu acho que é a medusa. Porque, olha, parece que cobra. É um cabelo. Olha, essa parte que tá mais escura dá pra ver que é uma cobra. Então são várias medusas. Cara, olha lá. Impressionante. Tem uma pessoa deitada aqui. Acredito que é simbolizando alguém que foi sepultado nesse espaço. Mas olha os detalhes dessas costas desse homem esculpido aqui. Surreal. E ali, ó, parece um instrumento musical. Aí, de um lado, tem uma caveira que deve simbolizar a morte. E o outro, uma coisa mais infantil. Pode ser um anjo. Impressionante. Impressionante. Ali em cima parece que tinha, nessa parte que tá meio degradada aqui, que a gente consegue ver o cimento. Eu acredito que tinha um painel, devia ter um painel, alguma coisa aqui de bronze. Possivelmente foi furtado, né? A gente andou bastante e a gente sentiu que muita coisa aqui foi subtraída. Com certeza. Infelizmente. Aqui a gente vai ver que tem essa capelinha, tem uma imagem de Jesus Cristo ali dentro, sem a cabeça. Aqui tem uma cruz e roubaram também a imagem de Jesus Cristo que tinha ali. É bem triste, né? O pessoal que vem aqui pra degradar o espaço. E que é algo que é das famílias, né? Esse cemitério, né? Ele acabou de sair da mão da prefeitura. Ele foi pra presidência... Previdência... Ixi, como que fala? Ele foi pra iniciativa privada. É uma iniciativa privada e vamos ver o que vai mudar aqui agora, né? Tem uma semana dessa mudança. Assim que a gente chegou, um dos funcionários novos recebeu a gente muito bem. Até agradeço a recepção que fez, deu várias instruções pra gente. E ele explicou que o cemitério tá em fase de mudança, vai ser implementado um monte de coisa. Então a gente espera também que seja melhor cuidado. Que é muito roubo, é muita degradação. E aqui tem coisas históricas, né? A história do Brasil, né? A gente viu ali o túmulo do presidente. A gente nem conhecia, mas é um túmulo do presidente. Então, querendo ou não, é a história do país, né? Tarsila do Amaral... Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. A própria Marquesa de Santos, né? A Marquesa de Santos, sabe? E histórias interessantes, assim. Então a gente espera que realmente isso daqui seja cuidado de verdade. Chegamos ao fim do nosso vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente ficou animado, né? É. Acho que a gente gosta de fazer esse tipo de conteúdo. A gente gosta de curiosidades. A gente gosta de coisa diferente de história. A gente gosta de arte. Então pra gente é um prato cheio nesse sentido, né? Espero que tenha sido interessante pra vocês também. Pra gente foi bem legal. A gente tomou uns sustos aqui durante o percurso. É. Às vezes a gente via umas coisas se mexendo, uns bichos que saiam do nada. Aí dá um medinho. A gente falou no começo do vídeo que a gente não tinha medo. A gente não tem medo, mas a gente se assustou. No final a gente se assustou várias vezes. Várias vezes. Eu me assustei com as aranhas também. Gente, depois que a gente começou a ver umas aranhas tão grandes, começa a dar uma agonia. Porque você vai andando assim no meio do mato. Então parece que tem aranha em todo lugar. Então eu fiquei um pouco agoniado. E aqui tem muita árvore. Tem muita árvore baixa. Então a gente passa com o rosto bem próximo a elas. Aí eu falo, se tem uma teia de aranha, uma aranha gigantesca, é capaz de grudar a nossa cara. É. Ainda bem que eu não tenho medo de aranha assim nesse nível, né? É. Então coloca aqui pra gente se você gostou. O que você achou. Se é bacana. Indicações de outros roteiros também pra gente fazer. Se vocês fariam esse tipo. Se vocês acham legal esse tipo de conteúdo pra vocês, né? Porque a gente vai visitar outros países, outras cidades. E se tiver coisas interessantes no cemitério, obras de arte, com certeza a gente vai querer mostrar. E se você gostou muito e ainda quer mais, vai lá no nosso Instagram. Arroba Almeidas e indicam. Que lá tem o nosso passeio no cemitério do Rio de Janeiro. É isso. Curta o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário. Compartilha com o pessoal, com seus amigos, seus familiares. Dá uma ajuda pra gente, né? É. E fica sempre com a gente aqui. A gente gosta de vocês. Valeu. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.